Futebol 92, Mundial de Clubes. Dia 12, São Paulo e Barcelona. O campeão da Libertadores da América enfrenta o campeão da Europa. São Paulo e Barcelona, ao vivo. Mundial de Clubes, direto de Tóquio. Dia 12, Futebol 92. Oferecimento Itaú, tem sempre o produto que você precisa. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, dê férias para seus pés, que maravilha. E Toyota, você vai sentir a diferença. Qualidade Philips, a sua melhor garantia. Esse é o restaurante do famoso chefe Clotro Agro. Eu gosto de misturar sabor brasileiro com a culinária francesa. A maionese gourmet é brasileira, com sabor francês. Especialmente leve e suave. O gourmet tem a consistência ideal e dá um toque especial a qualquer plato. Eu uso a gourmet nas minhas recetas. Gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor. Imagine o controle da Nova Philips Matline 33 em suas mãos. Instruções na tela. Em que língua você prefere? Escolha a sua imagem. O som. Nova Philips Matline 33. Mais de 750 linhas de resolução horizontal. Som Hi-Fi. Você precisa ver e ouvir. A tendência é essa. A tendência é Philips. Jerry Lewis, infernizando um sanatório. O bagunceiro arrumadinho. Hoje, no Corujão. Pops Internacional. Oferecimento, novos TVs Philips Matline. A melhor imagem. E gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor.